A Vila da Palmeira acaba de ganhar um novo entreposto comercial e armazém de venda a grosso, um investimento feito em plena época de crise pelo empresário cabo-verdiano José Mário Lopes, no valor de 1,3 milhões de euros, e que vai contribuir para a criação de emprego local e dinamização comercial na zona industrial da Palmeira. A Importex é uma marca nacional presente no mercado cabo-verdiano e que emprega cerca de 140 trabalhadores. Depois de Santiago Maio, Boa Vista, chega ao Sal com um investimento de 1,3 milhões de euros, feitos em plena crise da Covid-19 e que hoje abriu as portas oficialmente na Vila da Palmeira. Para o vice-primeiro-ministro, este investimento na Ilha do Sal significa antes de mais a confiança na economia cabo-verdiana. Demonstra que nós cabo-verdianos somos empreendedores, somos também empresários, queremos criar valor, queremos correr riscos e estamos a trabalhar para criarmos oportunidade para os jovens. A marca Importex é uma grande marca cabo-verdiana, de um jovem que começou pequeno, que trabalhou, lutou todos os dias e que hoje tem uma grande empresa, que é Importex, está na área do comércio e que está a expandir para todas as ilhas de Cabo Verde, mas que tem condições também para investir em outras áreas. Olavo Correia destaca uma vez mais a importância do setor privado no desenvolvimento da economia e, para tal, o Estado tem a obrigação de apoiar e empoderar o setor privado. Só o setor privado pode criar empregos qualificados, empregos bem remunerados, para os jovens cavordianos que estão a qualificar-se e que têm o sonho de ter um emprego bem qualificado e um emprego remunerado. E, portanto, nessa parceria entre o público e o privado, criamos as condições para que os jovens cavordianos possam ter essas oportunidades. Por isso, é a nossa obrigação trabalhar para criarmos essas oportunidades e para suportarmos e para incentivarmos o setor privado, os empresários cavordianos, para investirem mais, para usarem mais, para criarem mais oportunidades de emprego e de rendimento para os jovens cavordianos, para as mulheres cavordianas em todas as ilhas de Cabo Verde. O empresário José Mário conta-nos a experiência de montar este projeto em plena época de incerteza. Sempre em Portex já tinha este projeto, que é para não iniciar aquele investimento. Que era, portanto, na 2020, de imediato bem surge aquela situação de Covid. Embora que nós nunca sabemos o que é Covid, que praticamente nenhum mundo sabe o que era Covid, mas realmente já não tinha o nosso projeto e não devia avançar e levar o nosso projeto para frente. No início do nosso trabalho, aquela obra era um período de 10 meses e não consegui concluir dentro daquele prazo limitado. A estrutura comercial do Sal já emprega 14 funcionários, mas há vagas para cerca de 20. A proposta da empresa é oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis e a nova aposta será abrir uma estrutura em Mindelo, São Vicente. A proposta da empresa é uma estrutura em Mindelo, São Vicente.